Cara, o Fábio foi tão importante quanto o Cânono e o John Kennedy, porque ele segurou muita onda lá atrás, muito. E como é que você vê, assim, que o Fábio era um cara que, a nível nacional, tinha um sucesso, muita gente falava que o Fábio tinha que ir pra seleção, não sei o quê, mas aos 42, 43, ele conquista sua primeira Libertadores, após ter uma baita decepção com o Cruzeiro no Mineirão, e jogou contra o Estudiantes. Você acha que ele tá mal comparando ao Messi, tá? Mas assim, você acha que ele fechou a tampa da carreira com um chave de ouro também? Ele fechou e... Sem querer aposentar o Fábio. Não, e até porque ele renovou o contrato, vai jogar mais dois anos, pelo menos, né? Ele vai até 45 anos no gol do Fluminense.